O que é isso? Marcel, quem que é o 33? O 33? O 34? O 34? O 34? O 34? Legenda Adriana Zanotto 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 Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 E o Bruno Legenda Adriana Zanotto 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 Marcel vai chegando Legenda Adriana Zanotto 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 Marcelinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Batida batida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tocou no meio Legenda Adriana Zanotto O Marcelino Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pela defesa Legenda Adriana Zanotto 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 Cabeceou, mas a bola saiu à direita do gol. Tiro de meta cobrado pelo Ircos, que tenta sair jogando para o ataque. Olha aí o Marcelinho com a bola dominada na defesa. Abriu a jogada na ponta esquerda. Bola trabalhada de pé em pé. Está com ela o Douglas Castro. Tocou na frente. Vamos ver quem fica com essa bola. Era o Marcelinho. Aí ele sofreu a falta. É falta para o Ircos cobrar. Entrou ali o cowboy no Ircos. Camisa 3. Já está ali perto da bola. Mas quem vai na cobrança ou é o Marcelinho ou o Douglas Castro. Vai o Douglas Castro. Camisa 9. Como eu falei, ele começou jogando de lateral. No primeiro tempo, no segundo, já vai chegando aí no meio do campo. Autorizada a cobrança. Olha aí o Douglas Castro fazendo a cobrança. O levantamento na área, o desvio e o tiro de meta. Olha aí mais uma vez no replay. Boa chegada do Ircos. Na cobrança de falta do Douglas Castro. O desvio no meio do caminho. Me pareceu o tecido ali do Davi. A bola saiu à direita. Não foi o Davi, não. Foi o Marcelinho, pelo jeito. E o tiro de meta já cobrado. Vai sem chance para o ataque. Ricardinho. Faz o passe na frente. O passe chegou no Maguila. Marcado de perto. Tocou atrás. Quem está por ali agora é o Camisa 77. Gol midi. Entrou agora há pouco. Olha o Everton limpando a marcação e sofrendo a falta. É falta perigosa para o sem chance cobrar. O Everton que entrou aí no segundo tempo dando trabalho. Agora fez o corte ali para cima do JP. Sofreu a falta. Falta muito perigosa. Falta perto da área. O Ricardinho está ali na cobrança. O Maguila está por perto também. Vamos ver quem vai na batida. Está com cara de ser o Ricardinho. Dois jogadores na barreira. Autorizada a cobrança. Olha o levantamento na área. O corte feito pelo Robson. A bola volta. A batida de longe. A batida para fora. E o tiro de meta para o Ircos. A gente está revendo aí o lance rápido. A batida do Everton. A bola subiu demais. E o tiro de meta para o Ircos. Vai ser cobrado ali pelo goleirão Mumi. E aí o Mumi reclama porque a bola sumiu. Tiro de meta cobrado. Henrique BCP. Abre a jogada na direita. Aí o Leon que estava na lateral direita. Já está na lateral esquerda. Teve uma modificação aí no Ircos. Então a mudança tática. O Leon foi para a lateral direita. Vamos ver quem está lá na lateral esquerda. Daqui a pouquinho eu passo. Sem chance vai tocando a bola. Vai carregando na defesa com o zagueirão Leo. Abrindo ali com também zagueiro Marquinhos. Fazendo a virada de jogo. Everton. Aliás, Everton não. Esse daí é o Rogério. Fez o passe no meio com o Duílio. Duílio domina. Abre a jogada na esquerda com o Luviseto. Olha o sem chance no ataque de novo. Luviseto. Para o Marcelão. Olha a batida colocada. E a boa defesa do Mumi. Defesaça do Mumi. O JP não acreditou nesse escanteio ou não. Porque iria um tiro de meta. Olha aí no replay mais uma vez. A batida do Marcelão. O Mumi se esticou todo. Eu fiquei na dúvida se essa bola bateu na mão do Mumi ou não. Mas escanteio cobrado. Olha a batida de longe. Quem chegou batendo ali foi o Gomidi. Ele que entrou aí no segundo tempo. Já chegou batendo forte essa bola. A gente está revendo o replay. Gomidi recebendo o passe curto. Arriscando a batida de longe. A bola subiu demais. E o tiro de meta. Para o Ircos vai ser cobrado. A gente está revendo ali. O lance do Marcelão. E a suposta defesa do Mumi. Se foi defesa, foi uma defesa assim. Teve substituição no gol ali do sem chance. Saiu o Mumi. E entrou o Edmonstro. O goleiraço aí do Ircos. O Ircos vai tocando a bola de pé em pé. Douglas Castro. Faz a virada de jogo. Aciona o Leão. Leão domina na coxa. Volta o jogo. Henrique BCP. Carregando a bola. Faz o passe na frente. Olha aí o Rogério com a bola dominada. Recupera a equipe sem chance. Rogério toca no meio. Buscava o Duílio. Bola travada ali pelo JP. Acionou o Alê. Tentava a devolução ali para o JP. O passe foi forte. Bola sobrou para o Léo. Sem chance. Recupera a bola. Duílio. Abre a jogada na ponta direita. Olha aí a virada de jogo do Everton. Achou bem o Marcelão. Dominou com a categoria. Limpou a marcação. Abre a jogada na ponta esquerda. Everton. Domina. Marcado de perto ali. Fez o cruzamento. A bola vai chegando no segundo pau. Olha a batida. E a defesaça do Edmonstro. Defesaça na batida do Evandro. O Evandro, rapaz, entrou agora há pouco. Já colocando o goleiro que entrou agora há pouco também, Edmonstro. Para fazer uma defesa sensacional. Olha aí no replay. Evandro recebendo essa bola. Batendo de chapa aí o Edvandro. O Edvandro Edmonstro fazendo a defesaça. Olha aí o levantamento. E mais uma defesa do Edmonstro. É por isso que eu chamo ele de Edmonstro, rapaz. Ele é gigantesco. Ele é monstruoso. Agora a batida de longe do Marquinhos e o tiro de meta. Olha aí mais uma vez no replay. Edmonstro fazendo o passe. Marquinhos antecipou o lance. Viu que o goleiro estava fora do gol. Bateu de longe. O Edmonstro pediu desculpas ali porque fez a reposição errada. E o tiro de meta já cobrado. Vamos rever mais uma vez a defesaça do Edmonstro. No belo chute do Evandro. É Edvandro e Evandro, hein? O Edvandro é o goleiro Edmonstro. E o Evandro camisa 47 do Sem Chance. Agora o jogo parado. O árbitro pegou uma falta ali para o Sem Chance. Marquinhos faz a virada de jogo e acionou o Luviseto. Eu que estava pedindo informação aqui para o Luviseto. Falei, olha a bola aí, rapaz. O Luviseto dominou. Abriu a jogada na esquerda. Voltou o Rogério. Bola carregada pelo Everton. Tentando a jogada. Foi travado pelo Magrelo. O Magrelo tentava o lançamento ali no Cowboy. Marquinhos saiu da defesa para fazer a roubada de bola. E trabalhou na frente com o Gomidi. Abrindo a jogada na direita. Estou vendo o zagueiro Léo saindo ali do campo. E o Duílio tentava ir para o ataque. Foi travado. Foi bloqueado ali pelo Felipe Melito. Melito, camisa 6, entrou aí. Já trabalhando. Chegou travando. A bola ainda bateu no jogador do Sem Chance. E o lateral já cobrado pelo Ircos. No Ircos aí, a gente está vendo na defesa o goleiro Edmonstro. E o Melito, o Edmonstro. Eu estudei com ele na oitava série no primeiro ano. Enquanto o Felipe Melito estudou comigo no segundo e no terceiro ano. Coincidências aí da vida. Olha o Ircos trabalhando a jogada na direita. Leon encara a marcação. Faz o passe na direita com o Robson. Pode sair o cruzamento. Cruzamento no segundo pau. A bola passa por todo mundo. Vai sair pela linha de fundo? Não. Saiu pela linha lateral. É lateral para o Sem Chance. Vai chegando o Gomide na cobrança. Ele pede a movimentação. Já estou vendo por ali. O Rode. O Rode é o marido. Ele que entrou aí. No segundo tempo de volta. E olha a chegada do Ircos. O passe para o Robson. Tentou o domínio. Foi travado pelo Ricardinho. Robson virou. Levanta a cabeça. Arrisca a batida. Teve desvio no meio do caminho. E o escanteio. Desvio do marido. Na batida do Robson. Olha aí mais uma vez no replay. O Robson dominou ali com um pouco de dificuldade. Ainda fez o giro. Ganhou na divisão do Ricardinho. O desvio foi no marido. E quase que essa bola foi contra o próprio patrimônio. Escanteio o Ircos. A Lê saiu jogando curto ali com o Douglas Castro. Tentou voltar com a Lê. Olha a batida. E o tiro de meta. Chegou de novo o Ircos com perigo. A gente está revendo. O Alê fez a cobrança curta. O Douglas Castro voltou para ele. A Lê chegou batendo forte. Bateu firme. A bola foi à direita do gol. E o tiro de meta já cobrado pelo Sem Chance. Luviseto. Trabalha curto ali na frente com o Rogério. Rogério faz o passe com o Ricardinho. Luviseto. Tocou na frente. Passou o Luviseto. Olha aí o Marcelão abrindo na ponta esquerda. Ricardinho. Cruzamento fechado demais. E o Edmonstro faz a defesa. Defesa em dois tempos do goleiro do Ircos. Ele queria fazer o lançamento ali com pressa. Fez o passe curto ali no Magrelo. O Magrelo voltou a bola para o Leão. Ele deixou a bola pingar. Fez o lançamento. Bola recuperada pelo Sem Chance. Rogério abriu a jogada na esquerda. Luviseto deixa a bola passar para o Ricardinho. Marcado pelo Leão. Chegou também o Magrelo na marcação. O Ricardinho voltou com o Luviseto. Tocou no meio. Olha o giro feito ali pelo camisa 15. Everton encarando a marcação. Abriu na direita. Do Ilho. Ajeitou para quem chega. Olha o Gomid na batida. E o tiro de meta. É tiro de meta para o Ircos. Mas olha aí mais uma vez a jogada do Sem Chance. Trabalhando de pé em pé. Troca de passe. Batida do Gomid. Gomid entrou na lateral direita. E segundo chute dele. Chute perigoso. Agora a bola passou à direita do gol. E o tiro de meta. Vai ser cobrado ali pelo goleirão Edmonstro. JP. Abre a jogada. Esse é o Henrique BCP. Para o Leão. Levanta a cabeça. Faz o lançamento. Bom passe. Buscando o Cowboy. Na entrada da área. Limpou a marcação do Marquinhos. Cowboy ainda com a bola tentando passe. Ganhou na dividida. A bola vai sobrar para quem vai sobrar ali? Para o Gomid que recupera para o Sem Chance. E o Gomid entrou bem também no jogo. Trabalha a bola mais atrás. Quem está no ataque agora no Irkos. Eu já vi. É o Dolinski. Camisa 77. Enquanto isso Sem Chance vai trabalhar na jogada. Marquinhos. Abre a jogada na esquerda com o Luviseto. Luviseto toca mais no meio com o Rogério. Rogério marcado de perto ali pelo Magrelo. Vai carregando a bola. Trabalha com o Duílio. Olha aí o Dolinski pressionando na saída. Ainda o Duílio com a bola. Fazendo passe na frente. Luviseto. Tabelou com o Duílio. Recebeu o Duílio. Voltou com o Luviseto. Limpou a marcação com categoria. Trabalhou. Olha aí o Luviseto tentando a jogada na esquerda. Esse daí é o Marcelão. Centroavante saindo da área. Pode trabalhar curto ali com o Duílio. Vamos ver se ele vai fazer a jogada individual ou passe. Carrega a bola. Faz a proteção. E o passe para o Duílio. O Duílio entrou para jogar aqui mais pelo lado esquerdo. E vai trabalhando bem o Duílio. Camisa 19. Olha o Sem Chance trabalhando. E a falta em cima do Everton. O árbitro mandou seguir. Duílio recebeu a bola. Ajeitou com o Impera. O Impera é o Marcelão, né? O pessoal aí chama ele de Marcelo Imperador. E olha o Alê carregando a bola para o Irkus. Trabalhou curto ali. Buscou a tabela com o Dolinsky. A bola trabalhada na esquerda. E aí o Robson faz o passe com o Alê. O Alê levanta a cabeça. Faz a virada de jogo. Lançamento na ponta para o Cowboy. Tentando o chapéu ali para cima do Luviseto. O Luviseto fez o desvio. De novo o Cowboy tentando a batida. Travado pelo Luviseto. E o lateral para o Irkus cobrar. 24 minutos do segundo tempo. Sem Chance segue vencendo por 3 a 0. Lateral para o Irkus. Leon. Olha aí, rapaz. Que jogada do Douglas Castro para cima do Evandro. O Irkus tentava a jogada de ataque. O lateral é para o Sem Chance. Lateral cobrado. O Duílio tentou o domínio. O Magrero chegou travando. Olha a bola com o Irkus. Douglas Castro faz o lançamento. Buscava o Dolinsky. Dolinsky subiu. Fez o desvio ali de cabeça. A bola saiu pela linha de fundo. E o tiro de meta para o Sem Chance. Gomid pega a bola. Vai deixando ali para o goleirão Bruno. E olha aí. De novo. O lance do Douglas Castro. dando uma bela chapeleto ali para cima do Evandro. Mas segue Sem Chance vencendo por 3 a 0. E o Sem Chance já vai para o ataque com o Duílio. Puxando a bola para o meio. Vai carregando a bola. E deixa a bola aqui do lado esquerdo com o Rogério. De volta com o Duílio. Limpou a marcação. Faz o passe na frente. A bola ajeitada ali. Estava sendo ajeitada pelo Evandro. E a bola segue com o Sem Chance. Marcelão tenta o lançamento no segundo pau. Para o Maguila. Defendeu mais. Defendeu não. Dominou. Mas já estava em posição de impedimento. A gente está revendo aí. O lance do Marcelão. E aí rapaz. Eu tenho certeza nenhuma de que o Maguila estava impedido. Estava muito difícil ali esse lance. Enquanto isso Sem Chance vai roubando a bola e trabalhando na direita. Evandro. Trabalhou a bola curta mas recuperou. O Irkus. Olha a batida do Robson e a defesa do Bruno. Batida de longe do Robson. Arriscou pelo menos. Fazia tempo que o Bruno não trabalhava. Bola recuperada pelo Sem Chance. Duílio abrindo na esquerda com o Rogério. Ele vai dominar a bola. Marcado de... A distância ali ele prefere voltar a jogada com o Duílio. Limpando a marcação ali. Passando pelo Magrelo. Duílio na frente. E para o Marcelão. Não pode sair a batida. Levou para a linha de fundo o cruzamento. A bola vai passar por todo mundo. E vai ficar com o Índio. O Índio recupera para o Irkus. Mas chegou com perigo de novo. Sem chance. O Irkus recupera a bola. Dolinsky tentou o domínio. Foi travada. A bola cortada pelo Everton. Sem chance tenta o ataque. Bola travada. Olha o Maguila roubando. A batida de longe. A batida para fora. E o tiro de meta para o Irkus cobrar. A gente está revendo o lance anterior. A jogada do Duílio para o Marcelão. O Marcelão fez o cruzamento. A bola passou por todo mundo. Quase, quase deu para o Maguila chegar ali. E o tiro de meta já cobrado ali pelo Irkus. Henrique BCP. Trabalhou curto com o Leon. Voltando para o Henrique. Leon. Ajeitando na frente. Faz o domínio o Robson. Tentou o lançamento rasteiro. O passe foi tranquilo ali para o Marquinhos. Olha o Marquinhos recuando com perigo. O Bruno tem que afastar o perigo. Joga a bola para frente. Robson domina. Levanta a cabeça. Abre os braços. Pede a movimentação da equipe. Ninguém aparece. Ele faz o giro. Aciona o índio ali pelo meio. O índio entrou agora há pouco. Fez o passe com o cowboy. Tentou a cavadinha de volta para o índio. Conseguiu. O índio tenta o cruzamento. Foi bloqueado ali pelo marido. E a bola recuperada pelo sem chance. Marquinhos. O Marquinhos fez o passe na frente. Teve desvio ali do índio. E o lateral é para o sem chance cobrar. Lateral cobrado. O Marquinhos está com a bola dominada. Fazendo a virada de jogo. Duílio toca na frente. Olha só o lançamento feito. A bola recuperada pelo Henrique PCP. E cortada pela defesa do Ircos. Mas a bola volta no pé do Duílio. Encarando a marcação. Esticou. A bola era para o Maguila. O corte feito ali pelo Melito. Melito não sabia se tinha alguém perto. Rasgou. Jogou a bola para escanteio. Foi cumprimentado ali pelo JP. E já pega a bola o Evandro para fazer a cobrança. Já está autorizada a cobrança. Evandro está na bola. Olha aí a batida de canhota. Fechada. A bola passa por todo mundo. Sai pela linha de fundo. Eu acho que teve desvio ali do Leão. Escanteio. Olha aí mais uma vez. Batida fechada demais do Evandro. A bola passando por todo mundo. Essa bola ele tentou surpreender ali o Edmonstro. A bola saiu pela linha de fundo com desvio do Leão. Escanteio cobrado. Olha o passe do Rogério. Ajeitou ali o Evandro. O chute de longe do Luviseto. A batida para fora e o tiro de meta. Olha aí mais uma vez o Rogério acionando o Luviseto. Essa bola foi ajeitada ali pelo camisa 15 Everton. Luviseto bateu por cima do gol. Tiro de meta já cobrado pelo Ircos. Ircos trabalha a bola pelo lado esquerdo. O Douglas Castro faz o lançamento. Buscando a velocidade ali do Melito. A proteção sendo feita pelo Marido. O Marido chegou travando ali com o Melito. E o tiro de meta sem chance. Tiro de meta cobrado. O Marquinhos está com a bola dominada. Vai saindo da área. O defensor do sem chance abrindo a jogada na esquerda com o Duílio. Ajeitou para quem chega. Quem chegou foi o Luviseto. De volta com o Duílio. Passando pelo meio do campo. Limpou a marcação. Levanta a cabeça. Olha a bola virada. Travada ali pelo Douglas Castro. Voltou no Duílio. Sem chance. Segue com a bola. A bola aberta na esquerda aqui com o Maguila. Marcado de perto pelo Leão. Faz o passe na frente. O Luviseto tentou o drible. Foi travado. Foi bloqueado pelo Henrique BCP. Lateral sem chance. Maguila. Fez a cobrança atrás com o Duílio. Duílio levanta a cabeça e abre de volta a jogada com o Maguila. Fez o passe no meio. A bola trabalhada de pé em pé. E o Luviseto vai trabalhando a bola no meio com o Rogério. Rogério levanta a cabeça. Faz o passe curto. Bola trabalhada com o Maguila. Olha o passe do Rogério. Maguila dominou no peito. Vai tentar invadir a área. Foi bloqueado. E a falta em cima dele. E vai sair cartão amarelo ali. Para o Henrique BCP. Falta perigosa para o sem chance cobrar. Depois da boa jogada do Maguila. E aí já pega a bola o Evandro. Está com cara de que vai ser o Evandro na cobrança. O Luviseto também está por ali. O Duílio é outro que está ali perto da bola. O Duílio pelo jeito já vai saindo. Falta muito perto da área. Quatro jogadores na barreira. Edmonstro posicionando ali seus atletas. Autorizada a cobrança. Olha o Evandro no chute. A batida colocada. A batida por cima do gol. E o tiro de meta para o Ircos. Olha aí mais uma vez no replay. Batida forte demais. A bola subiu muito. Tiro de meta já cobrado pelo Ircos. Que tentava sair para o ataque. Luviseto recupera a bola. Ajeitou com o Maguila. Fez o passe de primeira. Olha aí o Evandro limpando a marcação. Deixando a bola com o Duílio. Invadiu a área. Puxou para o pé direito. Pode sair o chute. Ajeitou para quem chega. Olha a batida. E a defesaça do Edmonstro. No chutaço do Everton. O Edmonstro criou asas e voou. Deu um tapa na bola. E escanteio. Olha aí mais uma vez no replay. Joga a daça do Duílio. Bola rolada com carinho. O Everton enchendo o pé. E o Edmonstro dando um tapa nela. Jogando ela pela linha de fundo. Escanteio cobrado pelo Sem Chance. E a bola passou por todo mundo. Vai sair pela linha lateral. É lateral o Ircos. Felipe Melito pega a bola. Faz a cobrança de lateral. Douglas Castro domina. Pede a movimentação. Abre os braços. Vai chegando ali. O Everton na marcação. E o passe chegou no Dolinski. Dolinski tentou virar o jogo. A bola recuperada pelo Rogério. Tocando na frente. Olha aí a bola. Tocada de pé em pé. Sem chance. Marcelão fez a batida. Batida rasteira. A direita do gol. E o tiro de meta para o Ircos. Mais uma vez. Olha aí o replay do lance. Mais uma vez. Batida do Marcelão. Bola rasteira. A direita do gol. Tiro de meta. Para o Ircos. Vai ser cobrado ali. Pelo Henrique. BCP saiu jogando curto com o goleirão. É de monstro. Abrindo na direita. Com o Leon. O Ircos tenta diminuir o marcador. Sem chance. Segue vencendo por 3 a 0. Vamos nos aproximando. Vamos chegando agora aos 33 minutos do segundo tempo. Rogério. Trabalhou curto com o Luviseto. Fez o passe na frente. Olha a bola trabalhada. Maguila recebeu na frente. Estava impedido. Impedimento para o Ircos cobrar. Impedimento já cobrado com velocidade. O JP pede a movimentação. E faz a virada de jogo. Trabalha. Do lado esquerdo ali. Com Douglas Castro. Douglas Castro abre o braço. Pede a movimentação da equipe. Deixa a bola curta com o Magrelo. Recebe de volta o Douglas Castro. O Ircos tenta a jogada de ataque. Olha aí o Magrelo com a bola dominada. Fez o passe na frente. Dolinski recupera a bola para o Ircos. Ajeitando para quem chega. Olha o Magrelo fazendo o passe errado. E a bola vai ser dominada ali pelo Ricardinho. Pelo Ricardinho não. Pelo Gomidi. Sem chance. O passe vai trabalhando a bola pelo lado esquerdo. A bola está carregada ali pelo Duílio. Marcado ali pelo Índio. Fez o passe no meio. Bola ajeitada. Rogério fazendo o lançamento. O passe do Rogério na frente. Duílio faz o toque. Olha o toque de cabeça. Gol! Evandro! É do sem chance. Evandro camisa 47. Depois da ótima jogada do Duílio. Olha aí na tela a comemoração. O Evandro fez o gol de cabeça. Foi com bola e tudo para dentro do gol. No momento em que o árbitro apita fim de jogo. Olha aí mais uma vez. Lançamento na medida do Rogério para o Duílio. O Duílio deu tapa na saída do goleiro. E a bola sobrou limpa para o Evandro. Chegar sozinho. Cabeceando a bola. Entrando com bola e tudo. Foi parar na rede. Fim de jogo. Fim de papo. Vitória do sem chance. Sem chance 4, ir com 0. Um gol do Marcelinho. Um gol do Marcelão. Um gol do Ricardinho. E um gol do Evandro ali no apagar das luzes. Vitória merecida, pessoal. Muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui. Eu sou o El. Fui o narrador da partida. O cameraman da rodada foi o King Naldo. E nós somos a Fix Produções. O craque nasce aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele e para o foco dele. E aí E aí Obrigado.